nossa, a Gabi é uma amiga muito preciosa e que coisa, ela está três vezes eu lembrava de duas olha como a gente não é dono do que a gente escreve ela está nos agradecimentos ela está numa cena do livro nossa, depois eu vou perguntar pra ela qual a terceira vez estou tentando pensar agora, não sei mas é eu sei que uma delas é um momento muito denso muito importante do livro em que a personagem Natália está no leito de morte do pai acho que são os últimos dias ele tem menos de dois dias de vida acho que menos de um dia de vida acho que talvez seja o último dia de vida dele sim, foi o último dia de vida dele e aí ela essa personagem e isso aconteceu, né? vou falar eu porque eu estava com meu pai ali e com meus irmãos e a esposa do meu pai e a Paulinha que é filha dela e a gente estava ali e aí eu lembrei que no quarto branco que é o livro da Gabi Aguirre que também é sobre a morte do pai dela ela falava que eles cantavam uma música na despedida do pai aí eu propus vamos cantar uma música porque eu lembrei isso está no meu livro a personagem do quarto branco e a música é que a gente resolve cantar o hino do Corinthians e esses dias uma leitora me escreveu que nunca mais vai escutar o hino do Corinthians da mesma forma eu acho que até os flamenguistas eu tenho depoimento de alguns flamenguistas que leram o livro que até que nunca acharam que se emocionariam assim com o hino do Corinthians e que se emocionaram enfim agora respondendo a pergunta da Gabi em que livro eu gostaria de morar? em que livro eu gostaria de morar? eu que não gosto de me mudar muito teria que ser uma escolha meio definitiva em que livro eu gostaria de morar? talvez puxa em que livro eu gostaria de morar? talvez eu quisesse morar o primeiro que me veio à mente é o Grande Sértil Veredas que acho que é o livro preferido da vida talvez eu gostaria de morar no Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa é